Acesse o nosso site www.opusdei.pt Boa tarde a todos. Havendo um legal sobre a proteção de Deus, iniciando nosso trabalho. Designe o vereador Tiago para proceder a leitura de um texto da Bíblia. Todos em pé, por favor. Crônicas, capítulo 29, versículo 10 ao 13. Ação de graças. Davi, bendice o Senhor, em presença de toda a Assembleia, sede e bendito, disse ele, para todos sempre. Senhor de nosso Pai Israel, a vós, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a glória, porque tudo o que está no céu e na terra vos pertence. A vós, Senhor, realeza, porque sois soberanamente elevado acima de todas as coisas. É de vós que vem a riqueza e a glória. Sois vós, ó Senhor, de todas as coisas. É em vossa mão que reside a força e o poder. E é vossa mão que tem o poder de dar todas as coisas, grandeza e solidez. Agora, ó nosso Deus, nós vós louvamos e celebramos vosso nome glorioso. Palavra do Senhor. Peço a palavra, Senhor Presidente. Concedo a palavra à vereadora Josuela. Eu gostaria de um minuto de silêncio ao professor de Educação Física, um apaixonado pelo esporte, professor Nilson Klebs, pai da Anne, que nos deixou aí no sábado, primo da nossa amiga também da educação, a Heloísa. Então, todo o nosso sentimento à família. Professor Nilson, que organizava as corridas, então, deixou um legado aí aos alunos. Então, um minuto de silêncio para esse profissional de Educação Física, pai, e nosso carinho a esse professor. Questão de arte, Senhor Presidente. Questão de arte, vereador Lucas. Senhor Presidente, também gostaria de estender esse minuto de silêncio aos familiares das vítimas do acidente que teve, na verdade, as vítimas do acidente que teve entre Alvorada do Sul e Bela Vista do Paraíso. Um deles é meu amigo, o Beissola, a família dele toda da Vila Regina. E a gente ficou muito abalado com isso. Um acidente tirou a vida de três apucaranenses na noite de domingo. Dizer também que aproveito esse minuto de silêncio para homenagear as vítimas da Covid-19, mas também gostaria de reconhecer, pois a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Paraná já passou de 88% de paranaenses vacinados. São mais de 7,5 milhões de paranaenses vacinados com a primeira dose. Então, o trabalho do secretário merece ser levado em conta, até porque vacina tem, mas em alguns municípios falta gestão para a distribuição e aplicação dessas vacinas. Também gostaria de pedir um minuto de silêncio para a Fala Festa Boia e também um minuto de silêncio para o José Lino do Reis, que é sogro do nosso vereador Marcos de Vera Reis, que foi pioneiro, morreu com 91 anos, e também acompanho o Lucas também. Faça a sua palavra, Lucas, a todos que morreram do Covid-19. Presidente, só fazer uma correção, a Flávia é da... Saboia. Ela é da associação... Desculpa, desculpa. Graças a Deus está viva e está entre nós aqui. Desculpa, viu, Flávia. Muita palavra. Então, todos, me pedem, por favor, um minuto de silêncio. Obrigado. 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 A presidência coloca em discussão Ata da sessão ordinária do dia 16 de agosto de 2021, não havendo objeção, a ata está aprovada conforme dispõe o parágrafo terceiro, o artigo 174 do regime interno. A presidência informa aos vereadores e vereadoras que se encontram à disposição nos anais desta Casa a da sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2021. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do roteiro do expediente. Boa tarde a todos. Roteiro do expediente da sessão ordinária do dia 30 de agosto de 2021. Correspondências recebidas da Prefeitura e seus setores. Ofício Gabinete 376, solicitando a convocação de sessões extraordinárias. Projeto de lei apresentado. Projeto de lei nº 96, barra 2021, autoria, vereador Moisés Tavares Domingos. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes que devem ser adotadas para o descarte correto de lixo e resíduos domésticos perfurocortantes no município de Apucarana, como especifica. Secretaria da Câmara Municipal de Apucarana, 30 de agosto de 2021, José Carlos Sabino da Silva, disjunto legislativo. Então, nesse momento, a tribuna está livre para a senhora Fábia Saboia, com um período de 10 minutos, para usar a palavra. Boa tarde. Bom, eu vim representando a Associação Download de Apoio à Síndrome de Down, daqui de Apucarana, que foi fundada por mim e pela minha amiga e minha sócia, Fabiola Costa, ambas mães de crianças, na verdade, não mais crianças, com síndrome de Down. A nossa associação foi fundada em agosto de 2018, e hoje nós temos mais de 64 famílias já participando da nossa associação. Essas famílias moram em Apucarana, em Santa Fé, em Araponga, Sabal, de Alondrina, Jaguapitã, Marilândia do Sul, Jandaia do Sul, Bom Sucesso, Alvorada do Sul e Faxinal. Então, já são várias famílias da região aqui de Apucarana que estão sendo atendidas pela Associação Download. Eu vou ler algumas das atividades que a gente fez ao longo desses anos enquanto associação. Nós realizamos palestras para os pais nas áreas de fono, físio, terapia ocupacional, psicologia, educação inclusiva, saúde, nutrição e direito das pessoas com síndrome de Down. Realizamos palestras para os professores com psicopedagogas, terapeutas ocupacionais sobre educação inclusiva. Promovemos cursos para orientação de professores da rede pública e privada. Fizemos cursos para pais, cuidadores, médicos e profissionais de saúde. Confeccionamos cartilhas para distribuição nos hospitais da Providência e na Santa Casa de Arapongas com orientações acerca da síndrome de Down para que eles pudessem atender melhor e diagnosticar e auxiliar no diagnóstico de uma criança com síndrome de Down. Realizamos palestras para os médicos e enfermeiros desses mesmos hospitais para auxiliar nos diagnósticos da T21. Realizamos workshop na UNOPAR, em Arapongas, para estudantes de fisioterapia, para os pais de pessoas com T21. Fizemos a semana download em 2019, envolvendo o comércio para divulgação da associação. sempre... Desculpa, não entendi o que escrevi aqui. Enfim. Nós sorteamos uma cesta de Páscoa, na época da Páscoa, para quem foi o nosso ganhador foi o Edson Strop. Fizemos um concurso das camisetas que a gente fez para poder vender, para arrecadar a verba para a nossa associação. Fizemos um workshop com o doutor Rui Pelato, de geneticista, em Califórnia. Participamos de projetos de pesquisa de vacinas. Em 2020, houve a troca da diretoria da nossa associação. Fizemos acolhimentos de famílias. Rezamos vídeos de profissionais para apresentação para os pais sobre diversos temas relacionados à síndrome de Down, já que a gente começou a entrar em um período de pandemia e não podia mais realizar atividades presenciais. Nós fizemos palestras livres para os pais, com professores da FAP, da Rede de Ensino de Apucarana, professores da Casa da Gestante, para alunos de medicina da Unicesumar. Entregamos kits para as mães de todas as crianças que nascem na nossa região com síndrome de Down, para poder fazer orientação e acolhimento dessas famílias. Fizemos ofícios, encaminhamos para a prefeitura, para os adolescentes, para a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, com T21, devido à baixa imunidade, para que eles fossem vacinados com prioridade e fomos atendidos. Temos alguns projetos em andamento ainda, que é a Nacer Down, que é esse atendimento às famílias com crianças novas com síndrome de Down. Temos o projeto de ecoterapia na sociedade rural, que é uma parceria. Tem a fisioterapia da FAP, que é a nossa parceira. E também o setor de psicologia da FAP. Nós fazemos parte da Federação Paranaense de Associações de Síndrome de Down e da Federação Brasileira de Síndrome de Down. Temos voluntários que atendem nas nossas áreas de oftalmologia, de psicologia, nutrição, pedagogia e direito. Nós temos projetos de brinquedo itinerante, que também está acontecendo ainda, e temos parceiros constantes, que é a 98.3 FM, que faz a nossa divulgação gratuitamente. A Versalhes de Contabilidade, que cuida da nossa associação, a Loja BK, a Loja Carrossel, a FAP e a Unopar. E a gente veio aqui pedir hoje o voto de vocês para que a nossa associação entre em quadro e na Lei de Utilidade Pública, porque isso auxiliaria a gente imensamente para que a gente pudesse dar andamento aos nossos projetos. O nosso próximo projeto era de criar um local de atendimento, como se fosse um ambulatório, para atendimento de pessoas com síndrome de Down, já que as crianças não têm condições, as famílias não têm condições de pagar pelas terapias que têm um custo muito alto de forma particular. A gente sabe que existe a PAI, mas a PAI também está sobrecarregada, e o que a gente precisa é de mais atendimento. Então, isso nos auxiliaria nesse projeto para contratar profissionais para atender essas crianças e também para dar andamento a todos os outros projetos que a gente tem. Então, gostaria de pedir a colaboração de vocês para a nossa, para a aceitação dessa lei para a gente. Muito obrigada. Agradeço a Flávia Saboia pelas palavras, parabéns pelo trabalho. Se tiver algum compromisso, fique mandando a casa, se estiver também, fique à vontade. Muito obrigado pela sua presença. De cara aberta a fase expediente, estão inscritos para fazer uso da palavra por um período de cinco minutos, sem a parte, os seguintes vereadores. Concedo a palavra à vereadora Jossuela. Boa tarde, senhor presidente. Demais vereadores, a Fabiola, mãe. Fabiola, que é a mãe da... Vamos lá. Fabiola Dentista, mãe da Luísa, é isso, Fabiola? Flávia. Boa tarde a toda a imprensa. Secretário Laércio, que estava aí também. Obrigada, Flávia, pela sua fala, pela sua explanação. E eu gostaria de dar início à minha fala parabenizando a Pucarana mais uma vez pela sede dos Jogos Universitários. O esporte deu pontapé inicial, muito, um dia somente de competição, mas, mais uma vez, a Pucarana acolheu parabenizar todo o executivo, em especial o professor José Marcelino Grilo, que lidera a equipe do esporte. Então, tivemos aí 524 pessoas envolvidas. A primeira vez que realizamos uns jogos, que o executivo realizou os jogos, em praças esportivas nossas, do município, que foi no Ginásio Novo, o Áureo Cachote, que foi na Estação Cidadania, que era onde o CIE, na nossa piscina térmica, jogos universitários e jogos escolares, e a nossa pista de atletismo. Então, parabéns a todas as pessoas envolvidas, guarda municipal, equipe de saúde, todo o executivo, empenhado, para que, mais uma vez, a Pucarana fosse sede de jogos. Temos aí programado, que já está programado, para o mês de novembro e o início de dezembro, jogos abertos e jogos da juventude também para a Pucarana. E quero deixar, mais uma vez, lembrá-los que o esporte inicia as escolinhas a partir do mês do dia 15 de setembro. Então, as pessoas devem estar procurando vereadores, perguntando quando é que vai começar as escolinhas, a hidroginástica. Então, conversando com o professor Grilo, com o prefeito júnior da FEMAC, o esporte vai voltar com muita restrição, mas com muita responsabilidade também, a partir do dia 15 de setembro. Era isso que eu tinha, primeiro expediente, senhor presidente. Muito obrigada. Concedo a palavra ao vereador Mauro Bertoli. Senhor presidente, colegas vereadores, ao PUC faz presente, quero agradecer aqui a Flávia Sabói, que faz um belíssimo trabalho. Seja sempre bem-vinda à Câmara, Flávia. Ainda mais no trabalho social, que vocês fazem dessa forma. Mas tivemos, na sexta-feira, juntamente com os vereadores e o prefeito, visitando diversas obras, diversas frentes de serviço do município. O pouco que a gente conseguiu ver que estava chovendo, mais de dezenas obras, a gente vê que o município não para. Obras para todo lado. Vejo a vocês que aquele lucro de populares que está saindo em cima, ao lado do... Como é que é o nome lá? Viverde. Se você ver lá, vai sair, juntamente com o Nuc já está lá, mais de 400, 500 casas, depois mais os prédinhos, enfim. Num curto prazo de tempo, aquela localidade vai passar de mil residências. Isso mostra o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. Mais 200 casas que o governo do Estado está financiando. Enfim, a cidade não para, e o IBGE já deu aí mais de 137 mil habitantes para a cidade de Apucarana. Mas, eu peguei a palavra hoje, não é tanto para isso. Queria fazer um apelo a toda a sociedade apucaranaense e peço aos colegas vereadores que ajudem nessa missão. Peço à imprensa que está presente que ajude. Porque, olha, nós estamos passando a fase do Covid, imunizou milhares de pessoas aqui em Apucarana, mas, vereadores, nós temos 5 mil pessoas que não compareceram a tomar vacina, que não foram vacinar, por um motivo, por outro, ou medo da vacina. Então, são mais de 5 mil pessoas adultas que deixaram de ir no posto de vacinação. Olha, eu tenho exemplo. Na minha família, eu perdi minha mãe com Covid. Perdi centenas de amigos com Covid. E, olha, passamos uma situação de luto na cidade de Apucarana todo esse tempo, agora que está diminuindo, graças a Deus. Ainda está havendo mortes ainda. Agora, nós temos a vacina. E mais de 5 mil cidadãos apucaranenses adultos de todas as idades, acima de 20 anos, até 70, 80 anos, não compareceram para serem vacinados. Então, gente, olha, eu peço, encarecidamente, que todos vocês me ajudem a gente comover esse pessoal para vir vacinar. Porque a pessoa que não é vacinada está correndo o risco de ser infectada a qualquer momento. E ela sendo infectada, infecta todo o que está ao lado dela. Será que ela não vê isso? Será que ela não pensa na família? Será que não pensa na mãe, no pai, nos irmãos, nos filhos? É só ir no Alogão e tomar a vacina. Temos a vacina. Então, eu peço aos colegas, que no teu pronunciamento, o que puder, a imprensa, quero que a imprensa faça um apelo e ajude para que comove esses cidadãos e pede para esses cidadãos vir tomar a vacina. Que esse é um risco, não só para ele, quanto à família dele, quanto à sociedade apucaranense que está correndo, se ele for afetado, afetar partes da sociedade. Porque mesmo tomando a vacina, se tem uma pessoa afetada dentro de casa, acaba afetando também. Pode ser que seja mais fraca. No meu caso, eu tinha tomado uma dose da vacina, peguei o COVID, peguei mais fraco. Então, eu afirmo sobre a proteção da vacina e peço para que todos venham vacinar. Seria isso, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Tiago. Boa tarde a todos, vereadores, vereadora. Gostaria de cumprimentar também a Flávia pelo seu discurso. Gostaria de cumprimentar aqui hoje, presente no plenário, o Joribis, o Zé Luiz, que faz parte da Casa Soldados e Missões. Cumprimentar a Renata Borges, que está sempre presente aqui também, acompanhando as sessões. Cumprimentar a imprensa, cumprimentar a todos os funcionários aqui dessa casa. Também cumprimento a todos que nos acompanham através das redes sociais e, posteriormente, através da Rádio Cultura. Bom, eu gostaria de fazer um reforço ao vereador Mauro, que me antecedeu. Na semana passada, nós tivemos o prazer, nós vereadores da base, de estar fazendo um tour com o prefeito júnior da FEMAC, andando pela cidade, visitando algumas obras, obras importantes. A Pucarana tem se transformado em um grande canteiro de obras, muitas obras acontecendo. Uma delas é a obra de drenagem da UPA, uma obra importante, um problema antigo que nós tínhamos ali naquela região. O prefeito, junto com a sua equipe, tem feito ali um belíssimo trabalho. Nós acompanhamos, vereador Marcos, toda a estrutura grandiosa que está sendo feita ali. Também acompanhamos a obra de acesso, a ligação da Avenida Jabuti, ali no residencial Casarim, ligando aquela região sul da cidade. Tantas outras obras relacionadas à área de esportes, pavimentação, infraestrutura, habitação. Como o vereador Mauro falou, ali na região do solo sagrado, tem o Viverte, que é um programa ali da Casa Verde Amarela. Já estão concluídas aí quase 200, mais de 200 casas, né, vereador Recife? E tem a projeção de mais de 200 casas. Uma região que tem de importante desenvolvimento, uma região ali que vai ligar o contorno leste, uma região importante, escolas, comércio. Inclusive, ali tem uma escola, uma emenda que está tramitando na FDNE, que é o deputado Sérgio Souza, uma escola de mais de 4 milhões de reais. Então, a gente fica feliz, né, pela cidade que tem andado e tem se desenvolvido bastante. E, por último, eu gostaria também de citar, nós tivemos também ali no Farei de Gebrim, uma obra aí que ficou parada, né, por conta, acho que, da pandemia, o dinheiro do governo federal parou também de vir. E uma obra que foi retomada aí também há pouco tempo, com investimento, tanto aqui da Prefeitura, do governo do Estado, tem a elevatória que está sendo concluída. Assim, uma obra muito bonita, são casas boas e que já está quase 100% pronta. Acredito que até o final do ano aí já deva, na sua totalidade, já finalizar, para estar entregando essas casas aí, né, casa que, para uma família, não tem nada melhor do que um lar, do que a sua casa. Então, o Carana vem avançando bastante, fico feliz de fazer parte como vereador, apoiando a administração do Júnior da FEMAC, votando projetos, liberando investimentos. Então, esse é o nosso trabalho, foi para isso que nós fomos eleitos. A população nos confiou o voto para que nós fizéssemos isso, esse trabalho. E, por fim, gostaria aqui de ressaltar um assunto importante. Essa semana, vários moradores ali da Vila Rural Nova Ucrânia me procuraram, né, nós que tivemos uma conversa no começo do ano e depois ali, há uns dois meses atrás, com relação ao asfalto. Bom, eu gostaria de avisar a todos, né, que essa obra, que é uma importante obra, Vila Rural, 27 anos, 27 anos, vereador Moisés, sem ter asfalto. E é uma promessa de campanha do prefeito Júnior da FEMAC, de fazer esse asfalto. Eu consegui, através de emenda parlamentar, 550 mil reais para ajudar. Então, essa obra, ela está em fase final, o projeto já tinha sido feito, mas teve que fazer alguns ajustes, vereador Faquiano, por conta, Vossa Excelência conhece a região, ali, logo no começo da Vila Rural, tem um problema de acúmulo de água, então teve que fazer algumas alterações ali para que desse seu destino certo, a gente não pode fazer as coisas nas coxas, tem que fazer tudo planejado. Então, o prefeito agora deve finalizar isso, essa obra provavelmente já deve ser licitada nesse próximo mês e acredito que até no final do ano, no mais tarde, novembro, dezembro, já deva estar executando a obra. Uma obra importante, como eu falei, são 27 anos aí de promessas, de ilusões, e que agora, com certeza, vai ser concretizado. Então, senhor presidente, fico feliz, e é isso, senhor presidente, essas minhas palavras. Concedo a palavra ao vereador Lucas. senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, público, imprensa aqui presente, cumprimentar a Flávia da Associação Download, que faz um trabalho belíssimo em nossa cidade. Senhor presidente, hoje eu vim também, como o vereador Mauro veio na sua fala de hoje, de fazer um apelo a todos nós vereadores. Nós precisamos nos mobilizar com o preço da gasolina na nossa cidade. Não é justo que a Pucarana não saia do pódio, vereador Marcos, da gasolina e do combustível mais caro do estado do Paraná. Na semana retrasada, a Pucarana estava em segundo lugar, mas fizeram muito esforço e nessa semana que se passou, a Pucarana voltou a ocupar a primeira colocação, vereador Molina, da gasolina comum mais cara do estado do Paraná. Não sei se as vossas excelências cobram, mas aos meus eleitores, aos apucaranenses, que defendem o meu mandato, eles me cobram cotidianamente a questão da gasolina e o porquê a Câmara não toma atitude contra essa situação que a Pucarana passa. E eu gostaria aqui de destacar, vereador Moisés, do site da própria Agência Nacional de Petróleo. Alguma coisa está estranha, vereador Molina. Eu gostaria de destacar alguns desvios padrões de diferença de preço de algumas cidades. Por exemplo, Campo Moral, desvio padrão, 0,19. Castro, 0,17. Londrina, 0,20. Apucarana, 0,06 é o desvio padrão. Aqui a gasolina mais barata é 5,95 e a mais cara 6,19. Vamos para a nossa vizinha, porque faz fronteira Londrina. A gasolina mais barata custa 5,70 e a mais cara 6,55. Vamos para outra cidade como Campo Morão. A gasolina mais barata 5,54, a mais cara 6,19. Cascavel, 5,52. O mínimo, o máximo 6,07. Faça um apelo, nobres colegas, faça um apelo a cada um de vossas excelências que sabem da dificuldade do trabalhador apucaranense, que muitas vezes não tem dinheiro hoje para colocar alimento no prato e ter que passar por isso uma cidade em que o prefeito é dono de uma rede de postos de combustível. Aqui o PROCON não funciona, aqui não se vê uma fiscalização ativa e me coloco nisso da nossa Câmara de Vereadores e nós, enquanto representantes do Legislativo, devemos sim cobrar explicações. A cadeira que esquenta lá no PROCON é paga com o suor do trabalho dos apucaranenses. É o imposto dos apucaranenses que paga o diretor que está lá no PROCON e ele não sai da cadeira, ele esquenta a cadeira lá no PROCON e recebe seu salário num passo mês, até a propaganda institucional da Prefeitura, toda vez que o salário está na conta, eles fazem a propaganda que está na conta, então ele recebe em dia. Então, mais uma vez, volto a essa tribuna para pedir aos colegas vereadores que nós, enquanto Câmara, ou abrimos uma comissão parlamentar para investigar isso daí, ou fizermos um relatório, porque é nítido e claro aqui pelo desvio padrão, é muito óbvio, a menor diferença de preço é de Apucarana, de um posto para o outro. E daí vai falar que a culpa é da Petrobras, que a culpa é do deslocamento, que a culpa é disso, que a culpa é daquilo, a culpa é de quem tem posto. e um dos que tem imposto de gasolina na cidade de Apucarana é o prefeito Júlio da FEMAC. Então, o exemplo poderia começar por ele, por ele e por nós dessa casa. Por fim, senhor presidente, vereador Rossoella, confesso que conversei com alguns jogadores do futebol amador, que eles já estavam apreensivos e até meio bravos com o prefeito, porque a cidade recebeu 524 atletas de fora e até hoje eles não voltaram, mas a notícia boa é que dia 15 eles vão poder se divertir, então fico agradecido até pela por vossa excelência trazer esta data para nós. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Molina. Boa tarde, presidente, público aqui presente, vereadores e vereadoras, vou comentar a Flávia, desculpe, Flávia, eu não reconheci a máscara, complica um pouco, né, alguns assuntos importantes aqui, presidente, para benizar a Guarda Municipal, vereador Moisés, que prendeu dois, não tem nem como classificar, colocando fogo, no tempo que está seco, ali perto do TFPR, isso tem acontecido em vários, vários locais de Apucarana, vereador Recife, a gente vê o pessoal colocando fogo inadvertidamente, né, causa problema para a saúde, causa problema para o meio ambiente, entendeu, a Guarda Municipal encaminhou esses dois indivíduos para a décima sétima e lá foram tomados os procedimentos, não pode, é proibido, é crime ambiental, salvo engano, o delegado arbitrou a fiança em dois mil reais e depois eu não sei, mas é para servir de exemplo para que isso não seja feito, é porque não se deve fazer dessa forma. Estivemos como alguns vereadores que me antecederam falaram, fiquei impressionado, vereador Toninho Garcia, com a obra da Estação Cidadania ali no Japira, Moisés, uma obra muito boa, estava enrolada, esse é o termo, porque as pessoas às vezes não entendem, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal é diferente de uma pessoa, de uma empresa, uma empresa particular e de um cidadão. Se você vai fazer uma obra na nossa casa e contrata uma empreiteira ou contrata um pedreiro ou contrata quem quer que seja, se ele não cumprir, você troca e põe outro e vai discutir com ele depois, no serviço público não é bem assim. E às vezes as obras empatam por conta de 5% e você não entende como que aquele prédio que está praticamente pronto, você não consegue finalizar, por conta dos entraves burocráticos. Ali no antigo CEE, que agora é a Estação Cidadania, foi o que aconteceu. Vale a pena os apocoronenses conhecerem lá. Uma quadra oficial de handball, 20 por 40, poucas cidades no Paraná têm quadras oficiais de handball, duas quadras pequenas poliesportivas, na lateral, oficial de basquete, oficial de vôlei, oficial de futsal, uma pista com seis raias para tiro de 100 metros, pista emborrachada, não é a pista completa, mas para tiro de 100 metros tem seis raias com escape, então dá para você, porque quem pratica atletismo sabe que a prova de 100 metros é uma prova muito rápida e você não consegue a frenagem, ela tem escape, então assim, uma pista muito boa, enfim, um espaço muito bom, que com certeza vai atender muito bem aquela população. Fiquei impressionado com a quadra emborrachada também, vereador Fachiano, o senhor esteve presente, é uma quadra especial, é uma tinta especial, é uma quadra especial, então atende muito bem a parte de esporte. A obra da denagem da UPA, que o vereador Tiago falou, fiquei impressionado também, porque a gente pensa, ah, é colocar os canos, não, são canos de um metro de diâmetro que rasgam ali o setor até próximo da linha de trem, sai dali próximo do Sesc e vai desembocar lá próximo da linha de trem, ali perto da Suzana Pacheco, uma obra vultuosa, que vai resolver um problema, vai resolver um problema crônico ali, vai resolver um problema crônico ali. O Faris Gebrim foi falado, é outra situação clássica de empresários e empreiteiras que pegam a obra, começam a fazer a obra, o vereador Marcos, para no meio do caminho, cria problema, a prefeitura foi, conversou com o governo do estado, conversou com a Sanepar e a obra vai sair. Importante que essas 520 casas, eu não sei se esse ano ou no começo do ano que vem, mas desenrolou a situação e vai sair. Essas casas já estão, as casas já estão muito próximas de estarem prontas. Falta um detalhe, falta a estação elevatória que vai atender a rede de esgoto aí. E para terminar, seu presidente, a Pucarana, como eu sempre gosto de repetir, a Pucarana é uma cidade que está, a Pucarana, o Brasil tem em torno de 5.700 municípios, eu sempre falo isso aí, 5.500 e pouquinho, 5.568, para ser mais exato. A Pucarana está entre os 4% dos municípios maiores do Brasil. Então, nós que somos, eu nasci em Pucarana, eu sou da época que você jogava a bola na rua. Hoje, infelizmente ou felizmente, não se faz mais isso. Nós só temos 218 cidades, vereador Recife, no Brasil, maior que a Pucarana. Nós estamos entre os 4% de maiores municípios do Brasil. Então, tem que pensar a cidade grande. E a gente vê que as obras que são feitas pelo Executivo Municipal, pensa isso, avenidas largas, avenidas grandes, pensando já no futuro. Não tem mais cabimento você fazer ruas estreitas pelo tamanho da cidade. Isso são números. Números você não discute. São números. A Pucarana é uma cidade de porte grande. Tanto que 96% dos municípios do Brasil, Marcos, são menores que a nossa cidade. Tem o lado bom, o bônus e o ônus. E nós temos que conviver com isso. Então, assim, fiquei feliz dessas obras aí. São obras importantes. três obras grandes que vão sair, estão saindo, estão finalizando. Essas obras do Faris Gebrim são mais de 500 famílias que vão ser contempladas. Os programas de habitação, só para terminar, senhor presidente, muitas vezes, tem muitas críticas, às vezes as pessoas falam. Ah, mas o governo. São 520 famílias que muitas delas vão sair do aluguel. Vereador Tiago, sai do aluguel que paga 300, 400 reais por uma pessoa e vai fazer esse dinheiro girar no comércio local. 300, 400, 500 reais que você pagava no aluguel para uma pessoa, nada contra quem tem caso de aluguel, não é isso. Mas esse dinheiro passa a circular na cidade, no mercadinho, no bar, enfim, na frutaria e começa a girar mais dinheiro gerando mais emprego para a população. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Moisés. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, vereadora, vereadores, funcionários da casa, boa tarde, o público que nos acompanha, os visitantes, imprensa, os que nos acompanham pela rádio, redes sociais, cumprimento especial à minha amiga Flávia. Obrigado pela mensagem, pelo carinho, pelo trabalho nobre e amoroso que você, Fabiola e toda a associação da ULOAD fazem aqui em Apucarana e na região, inspirando tantas famílias, ajudando tantas famílias a trabalharem, não só a situação de síndrome de Down, mas, enfim, os cuidados especiais todos que temos que ter com famílias. é papel, obrigação nossa reconhecer esse trabalho e, com certeza, ao votar utilidade pública em uma entidade como essa, a gente precisa reconhecer também o trabalho de tantas entidades que realizam belos trabalhos no município de Apucarana e cumprimentar também a Casa de Apoio Soldados em Missões, que também vem hoje aqui para a votação do seu título de utilidade pública. É uma entidade que estamos conhecendo, eu, pelo menos, estou conhecendo agora o trabalho, sei que foi encaminhado pelo vereador Tiago, mas é importante saber que também acolhendo pessoas em situação de risco, em situação de rua, que tanto dependem da ajuda de pessoas bem-intencionadas. Muito obrigado, contem conosco e o pedido, obviamente, que nós fazemos é que realmente essas entidades, essas associações continuem devolvendo para o município aquilo que, de alguma forma, é um privilégio que outras pessoas não tiveram, de alguma situação e que, através desses trabalhos, contribui tanto com o município. Aproveitar, senhor presidente, vereadores e público que nos acompanha, hoje é o último dia do mês de agosto, o penúltimo dia do mês de agosto e estamos entrando praticamente no mês de setembro e lembrar que o mês de setembro é um mês alusivo à saúde mental, à conscientização contra o suicídio, campanhas nacionais que acontecem, estaduais, aqui no município é a mesma coisa, inclusive tem uma lei aprovada do ex-vereador professor Edson com relação, reconhecendo o mês de setembro como o mês de setembro amarelo e dizer que nós precisamos não só obviamente ter um mês alusivo de conscientização, mas ter esse tipo de conscientização feito o ano inteiro, todos os dias, em todas as instituições, puxadas muitas vezes pelo poder público, dada a importância e a seriedade que tem. Ainda semana passada estive fazendo uma visita ao CISVIR, conversando com a equipe técnica de saúde mental, inclusive nos colocando à disposição e pensando em ações conjuntas, Câmara Municipal, Executivo Municipal, enfim, toda a comunidade, dizer que foi feito um convite, senhor presidente, para que alguém, uma equipe técnica venha numa próxima sessão nossa, fazer uma explanação sobre esse tema, sobre saúde mental, sobre conscientização, prevenção ao suicídio e aproveitar, então, o mês de setembro amarelo e pedir autorização à mesa executiva, aos vereadores, para que recebamos aqui um convidado do CISVIR para tratar desse assunto e também fazer com que a Câmara Municipal, através do nosso poder de mobilização, possa tratar com muita seriedade esse assunto. Falando sobre apelos, como foi feito o vereador Mauro, o vereador Lucas, com certeza, quando tratamos aí de apelos, ainda falando sobre conscientização sobre a Covid, reconheci o papel da polícia, acho que juntamente com a Guarda Municipal, nesse fim de semana, que se não me engano, não sei se foi no sexto ou no sábado, uma festa com cerca de 500 pessoas, acho que totalmente desrespeitando as regras sanitárias com relação ao distanciamento, foi desbaratinada pela polícia, não sei exatamente os responsáveis ou os irresponsáveis, mas nós sabemos que esse é o tipo de conscientização que também está dentro desse apelo que o vereador Mauro trouxe, esse apelo que o vereador Lucas traz, que nós precisamos acionar a comunidade. Sabemos que conforme a vacinação aumenta, a impressão de um relaxamento é maior, não é, o vereador Molina. Agora, pouco conversávamos mesmo sobre os negacionistas de vacina, aqueles que detonam esse tipo de ação de conscientização, lembrando que um ativista negativo nesse sentido nos Estados Unidos foi morto com 30 anos de idade pela Covid-19 e pregava totalmente ser contra a vacina e tantos outros cuidados. Isso acontece também no Brasil, isso também acontece aqui em Apucarana, então, reforçar esse apelo para os cuidados que nós sabemos que os eventos estão gradativamente voltando, estão retornando, enfim, com as medidas ainda restringindo algumas situações, mas vamos cuidar com essa situação. Então, festas ou qualquer outro tipo de aglomeração que venha ainda a causar riscos com relação à contaminação, lembrando aí que as cepas, enfim, que as variantes estão pegando, as doses das vacinas estão sendo cada vez mais aplicadas, existe a possibilidade, inclusive, já foi afirmado aqui pelas autoridades de saúde sobre a possibilidade da terceira dose que vai contribuir ainda mais com a imunização e, nesse sentido, inclusive, mais uma vez, refletir. Foi por esse motivo que um projeto que eu havia apresentado, infelizmente negado pelas comissões, pelos vereadores, com relação à escolha de marcas de vacina. Talvez, vereador Mauro Bertoli, essa situação de 5 mil, quase 5 mil apucaranenses não terem tomado a sua segunda dose ou não terem feito lá a sua imunização, se dá, às vezes, por isso, por acreditar em falsas campanhas de WhatsApp, esses ativistas negativos de redes sociais ou por marca de vacina ou porque, de repente, autoridades maiores a nível federal começam a inventar coisas aí e começam a fazer eco para outras pessoas. Isso é muito ruim. Então, por isso, mais uma vez, eu peço o apelo aproveitar aqui a presença do advogado doutor Petrônio, que sempre procura dar pareceres negativos nos meus projetos, mas escolhe com um pouco mais carinho, por favor, doutor Petrônio, é por caramba, ele conhece, pense com mais carinho antes de fazer pareceres como esse, porque é uma forma de responder esse apelo que o vereador Mauro pediu, de ajudar a conscientizar e disciplinar a população com relação a atitudes que não condizem com o cuidado com a saúde. Por fim, senhor presidente, gostaria de cumprimentar aqui, estive na sexta-feira junto com a vereadora Josuela, nas novas instalações e inauguração do Colégio Girasol, do Centro de Educação, não é, vereadora? É uma belíssima obra no colégio particular, uma escola particular de educação infantil, que ampliou suas instalações justamente para oferecer mais segurança, inclusive, as crianças mantendo seu distanciamento com novas salas de aula. Então, cumprimentar o padre Bertolini, o diretor Tiago, o coordenador, o diretor Nilceu, enfim, toda a equipe do Colégio São José e do Centro Infantil Girasol por contribuir também com a educação no município de Apucarana. Essas palavras do primeiro expediente. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Rodrigo Recife. Boa tarde, nobres colegas, vereadores, vereadora, todo o público presente. Saudar também a Patrícia. A gente fica muito feliz em receber Flávia, desculpa, Patrícia está lá atrás. Está presente hoje também para acompanhar a votação das doulas. Flávia Saboia, presente, assim como a Patrícia brilhantou a sessão passada, você hoje aqui nos trouxe. Acho que falei Patrícia de novo? Não, né, Flávia? Aproxima a Câmara da população, a presença de vocês depois é amplamente divulgada e, com certeza, a comunidade fica sabendo que vocês estiveram aqui. Então, muito obrigado pela presença, assim como agradeço a Patrícia por estar novamente presente para acompanhar o segundo turno da votação das doulas hoje. E agradeço também a presença do pessoal da Casa de Apoio, soldados em missões, obrigado pela presença. Estive também presente, o pessoal já comentou para o vereador Molina, vereador Tiago, explanaram brilhantemente como foi o nosso turno para o Carana. É muito importante, os vereadores veem de perto o que está acontecendo, obras extremamente complexas, entender a dimensão de tudo isso para que a gente saiba conversar com a população depois é muito importante. Fiquei muito feliz de ver também que a cidade é pensada assim para o futuro, a cidade vem sendo administrada e pensada para os próximos 30 anos e a gente ficou muito feliz com tudo o que vimos. Obras de verdade extremamente complexas, destaco também, vereador Molina, a do 28 ali, do UPA, eu não imaginava o bairro 28 sendo praticamente inteiro cortado para ser possível resolver esse problema. Semana passada, eu estive participando no gabinete do prefeito municipal de um evento confirmando o Paraná Cidadão em Apucarana. Apucarana confirmou a realização do Paraná Cidadão que é uma grande feira de serviços ofertados à população. O programa é realizado pelo governo estadual através da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho em parcerias com os municípios. E a gente participou dessa articulação para trazer esse grande evento aqui para Apucarana e agradecemos ao prefeito por aceitar e receber esse evento que está confirmado para os dias 29 e 30 de novembro, 1, 2 e 3 de dezembro. esse grande evento significando a retomada da economia. A agência do trabalhador sempre com mais de 400 vagas de emprego aqui em Apucarana e o prefeito falou também em fazer Renata Borges mais uma edição do feirão nesse evento do Paraná Cidadão. Então, com certeza, a agência do trabalhador vai estar presente e vai ser mais uma oportunidade de capacitação, recolocação profissional dos usuários da agência do trabalhador, mas em um ambiente mais amplo. Provavelmente, esse evento aqui vai acontecer lá no Lagoão. O prefeito também vai trazer um mix de serviços ofertados pela prefeitura para esse dia. Então, nós vamos estar acompanhando. A gente acredita que vai ser um evento com grande participação do público. Haja vista que aquele feirão lá já atingiu mais ou menos mil pessoas que passaram ali pelo espaço das feiras. esse evento aqui com todos os serviços que o Estado traz para a população e mais os mix de serviços que a prefeitura vai disponibilizar, com certeza vai ser um evento com ampla participação popular e a gente vai estar acompanhando. Queria registrar também a visita das primeiras damas de Cambira e de Jandaia do Sul na semana passada na Horta Solidária. É um trabalho que eu estou acompanhando de perto, o trabalho da coordenadora Maura Fernandes. em função do Feira Verde que é um projeto que a gente vai implantar em Apucarana então a gente tem uma parceria legal lá com esse espaço. Mais uma vez Apucarana trazendo gente de fora para conhecer o que a gente está fazendo. Isso é muito importante e registro aqui então a visita das primeiras damas de Cambira e de Jandaia. A secretária Denise fez a recepção e é muito bom a gente saber que a gente tem mais um belo trabalho sendo realizado aqui e falo da Maura porque eu conheço o amor que ela trabalha é impressionante a dedicação dessa servidora e agradeço sempre a parceria que tem com o nosso mandato. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos vereadores e vereadoras. Agradeço a presença em nome da imprensa do Ciro, do Pernambel também a presença do nosso secretário da Erge Moraes e do Ivan também que tem presente nessa visita das obras junto com o prefeito do Ivan. Agradeço a todos que estiveram lá que viram as obras feitas em Pucarã toda. Acho que todas as obras são importantes. Não vou citar o nome de uma aqui, acho que todas são importantes. Também só queria agradecer a todos os vereadores e vereadoras que através dessas obras quem aprova o convênio aqui para ser feito é os vereadores. Então acho que nesse momento é dar parabéns a todos os vereadores e vereadoras. Se não fosse nós aprovar certo orçamento aqui as obras não acontecem na cidade de Pucarã. Então parabéns a todos os vereadores e vereadoras. Eu queria começar a minha palavra, minha fala que eu tive em Curitiba segunda-feira para assinar um convênio de 42 casas Casa Fácil para Casa São Pedro. O Marcos também teve presente comigo uma semana antes que conseguiu também levar para a Bela Reis 40 casas para o terreno. se Deus quiser acho que mês que vem o Marcos vai estar lá também ensinando um convênio como eu assinei junto com o governador Ratinho Júnior junto com o nosso secretário Beto Preto secretário da Saúde junto com o nosso vice Paulo Vittal junto com o nosso prefeito Júnior FEMAC junto com o nosso secretário da Coapar Jorge junto com o nosso secretário CEDU João Carlos Ortega que é parceiro nosso lá com a recepção que nós esteve lá né Marcos muito positiva para a Pucarana quando a gente vai lá a gente bem feliz que a gente consegue atingir o objetivo nosso que é trazer coisa para a Pucarana que é trazer qualidade de vida para todos os moradores de Pucarana Pirapoca São Pedro isso é muito importante quando a gente deu nosso mandato votado à população brigando atrás de recursos atrás de emenda e graças a Deus em Curitiba nós temos as portas abertas antes de nos dias também a José está comigo fazendo uma agenda os vereadores quiserem comigo participar de alguma agenda positiva no governo estou aí à disposição que a gente cada vez mais junto mais forte nós ficamos e a Pucarana ganhamos mais também tive ontem ângulo fazendo inauguração de uma praça nova do governo do estado representou nosso governador Ratinho Júnior e o nosso secretor de Beto Preto junto com o padre Paulinho e também junto com o Dom Carlos acho que foi um momento muito especial para Anglos ganhando uma praça revitalizada uma praça nova João Batista então é muito importante que nós vamos visitar alguns vizinhos do lado quando você troca de informação troca de experiência isso é muito importante todo mundo ganha como a gente ganha quando eles ganham quando a gente troca as ideias então é um momento sim que a Pucarana está vivendo que as portas do Palácio Iguaçu estão abertas para a Pucarana quem tem parceria quem tem vontade de trabalhar para a cidade isso é importante quando você vai lá você vem com notícia positiva às vezes demora um pouquinho porque nós temos um pouco de burocracia acho que todos os vereadores aqui já foram atrás de uma emenda desde o mandato passado quem esteve conosco sabe esse mandato a gente está percebendo que todos os vereadores estão em busca do seu objetivo é isso que é importante em busca de melhorar a qualidade de vida do nosso apocaranense isso é muito bom demais e quem ganha com isso é o povo então isso é bom demais saber que todos os vereadores estão preocupados com a cidade também quero fazer a palavra aqui de todos os vereadores como já muitos já disseram aí aproveitando a oportunidade da imprensa em nome do Ciro em nome do Penabel que divulga divulga e divulga a vacinação é muito importante a vacina boa aquela que está no braço no escolha aquela que está no braço é aquela que salva a vida e vem salvando a vida Toledo está atingindo agora a semana 100% com o teste lá 100% Toledo vacinado tenho certeza que nós mês que vem agora também chega a 100% a primeira dose e até dezembro 100% a segunda dose então nesse momento é de agradecer a Deus pelas pessoas que tomaram a vacina aquela que também não tomaram vamos pedir a Deus que venha tomar a vacina a primeira dose através da vacina que salva a vida e nesse momento sim agradecer pelo trabalho que o Ratinho Júnior como governador vem fazendo nosso secretário Beto Preto vem fazendo na saúde é muito importante é salvar a vida não tem dinheiro que paga quantas vezes salvou a vida de um pucaranense salvou a vida de um jandaense salvou a vida de um cara do Mauá de Mariana do Sul então isso é muito importante saber a preocupação desse governo nesse momento de pandemia preocupado em salvar a vida eu estive lá no Palácio Iguaçu o Marcos me acompanhou em todos os setores o governador o Guto Silva todo o secretário a gente conversou a preocupação e o carinho que eles têm para o Pucarana então que isso continua cada vez mais preocupado com a nossa cidade isso quem ganha é todos nós e mais uma vez parabéns a todos os vereadores e vereadora a vez que prova algum provércio executivo que vai em busca de emenda é sinal que está valendo a pena quem votou nos vereadores que está aqui nesta casa que está preocupado com toda a população apucaranense encerrada a fase expediente declara aberta a pauta da ordem do dia matéria em segundo turno projeto de lei número 82 barra 2021 ator executivo municipal projeto em discussão peço palavra senhor presidente palavra vereador Tiago senhor presidente gostaria de pedir a vossa excelência para me abster dessa votação por questões regimentais se tratar de projeto de interesse pessoal projeto em discussão em votação os vereadores e vereadoras que foram favoráveis permanecem sentados se for o contrário levante-se projeto de lei número comissão do vereador Tiago projeto de lei número 84 barra 2021 ator executivo municipal projeto em discussão em votação os vereadores e vereadoras que foram favoráveis permanecem sentados se for o contrário levante-se projeto aprovado projeto de lei número 85 barra 2021 ator executivo municipal projeto em discussão em votação os vereadores e vereadoras que foram favoráveis permanecem sentados se for o contrário levante-se projeto aprovado projeto de lei número 86 barra 2021 ator Rodrigo Recife projeto em discussão palavra senhor presidente palavra vereador Rodrigo Recife só registrar mais uma vez e agradecer a presença da doula Patrícia Galvão Moretti que está presente mais uma vez em plenário para acompanhar fez questão de vir também no segundo turno então obrigado Patrícia pela presença e dizer que a gente está muito feliz com a repercussão que o projeto gerou e mais uma vez dizer que o teu trabalho faz a diferença agradecer aos vereadores pela aprovação em primeiro turno e pedir o voto novamente hoje obrigado projeto em discussão em votação os vereadores e vereadoras que foram favoráveis permanecem sentados se for o contrário levante-se projeto aprovado projeto de lei número 87 barra 2021 ator Josuela Martins Pirelli e Luciana Augusto Molina Ferreira projeto em discussão em votação os vereadores e vereadoras que foram favoráveis permanecem sentados se for o contrário levante-se projeto aprovado projeto de lei número 88 barra 2021 ator Luciana Augusto Molina Ferreira projeto em discussão em votação os vereadores e vereadoras que foram favoráveis permanecem sentados se for o contrário levante-se projeto aprovado projeto de decreto legislativo nº 15 barra 2021 ator comissão de justiça legislação e redação projeto em discussão em votação os vereadores e vereadoras que foram favoráveis permanecem sentados se for o contrário levante-se projeto de decreto legislativo aprovado matéria em primeiro turno projeto de lei nº 93 barra 2021 ator Josuela Martins Pirelli francisley Pedro Godoy e Antônio Luciano Paquiano informo que os parecer referentes a este projeto são pela sua lúdia da imitação projeto em discussão peço a palavra senhor presidente associação download Fabiola Costa dentista Flávia Saboia psicóloga em comum são mães de filhas portadoras de síndrome de Down e fundaram uma associação para auxiliar quem precisa eu peço aos vereadores a Flávia já explanou todo o trabalho da associação eu peço o voto de vocês junto com o presidente com o vereador Paquiano que é uma associação mãe da Luísa mãe da Antonella a Flávia contou com a ajuda da Fabiola para iniciar essa associação porque receberam essas filhas como agir como fazer como estimular essas crianças então montaram uma associação e precisam dessa ajuda para que a associação continue peçam para que tenha utilidade pública e nós precisamos que nós vereadores apoiamos essas mães e outras que vão vir nós tivemos aí no mês de março também o executivo deu a lei municipal que obriga estabelecimentos de saúde e hospitais a comunicar imediatamente o nascimento de uma criança com síndrome de Down as associações e entidades que atuam porque muitas vezes essas crianças são diagnosticadas e os pais não sabem como agir com essas crianças então é muito importante esse trabalho essa associação e nós não teríamos pessoas melhores para liderar que não duas mães que tem crianças a Luísa é adolescente já faz faculdade já está formada faz nutrição é isso? então assim eu acho assim eu peço o voto dos vereadores para essa associação para essas mães e tantas mães que virão que são crianças que precisam de um atendimento especial mas que são incluídas na sociedade com muito carinho com muita atenção e que trazem para nós tantas alegrias então eu peço o voto dos vereadores e agradecer o vereador Facchiano e o presidente Puin muito obrigada projeto em discussão presta a palavra senhor presidente palavra ao vereador Lucas cumprimentar também a Flávia e a Fabiola dizer que após a utilidade pública aqui votada e se tornando lei você já tem a garantia de uma emenda do deputado Arilson Quiorato no valor de 30 mil reais que com certeza vai ajudar muito a associação e eu me coloco à disposição da associação também através do deputado através de outros deputados o deputado Aliel Machado teve aqui sexta-feira e disse que o prefeito não aceita muitas emendas que vem pelas minhas mãos mas para entidades o deputado falou que se torna mais fácil então me coloco à disposição para que vocês tenham mais emendas mais recursos para desenvolver o trabalho de vocês parabéns eu quero aproveitar também para parabenizar a Fabiola a Flávia pelo trabalho pelo empenho pela luta as coisas não são fáceis e parabéns por chegar até aqui parabéns pela luta e com certeza o meu voto é favorável e eu peço o voto dos demais colegas também em votação os vereadores eu tive de voto senhor presidente julgue de voto vereador Marcos da Vila Reis eu só quero também não ser redundante mas já sendo parabenizar a Flávia Fabiola eu fiquei aqui pensando quantas mães antes de vocês né Flávia passaram por a situação de ter essa graça de ter esse presente de um filho especial mas nenhuma delas foram tocadas por Deus para fazer algo a mais do que isso não só ser mãe de uma criança de síndrome de Down mas de promover para as outras mães uma forma de de aceitar essa criança de amar esse filho não muda nada não tem nada de diferente então quero agradecer por vocês terem aberto o coração a ação de Deus porque isso é uma obra de Deus você não imaginava receber uma utilidade pública não imaginava receber uma emenda parlamentar e olha onde Deus está levando tudo isso então acredito e parabenizo aqui a Josuela o vereador Poim o vereador Faquiano pela iniciativa porque isso é só o início quando a nossa obra ela é revestida da vontade de Deus Flávia não tem limites isso vai você falou várias cidades ali a partir dessa utilidade pública e daquilo que Deus vai colocar para vir vai ir muito mais muito mais longe porque a obra é nobre e é da vontade de Deus que isso prospere cada vez mais então parabéns que Deus abençoe vocês que ilumine que vocês tenham cada vez mais pensamentos voltados para essa realidade não é qualquer pessoa que teria essa inspiração vocês tiveram vocês foram agraciadas por Deus repito quantas mães antes de vocês já tinham tido filhos com a síndrome de Down e nenhuma nenhuma delas pensaram nisso estão iluminadas por Deus vocês acataram essa missão parabéns Deus abençoe muito os vereadores e vereadora que foram favoráveis permanecem sentados que for contra a relevância projeto aprovado projeto de lei número 94 barra 21 ator Tiago Cordeiro de Lima informo que os pareceres referente a esse projeto são o pessoal livre de limitação projeto em discussão peço palavras senhor presidente palavra o vereador Tiago bom gostaria de mais uma vez cumprimentar e parabenizar o Joribes o Zé Luiz que está aqui hoje representando o pastor Paulo que não pôde estar aqui queria até pedir para o senhor presidente na próxima votação ter oportunidade aí também de colocar o seu trabalho mostrar aí para todos como é que funciona o seu trabalho à frente da entidade soldados em missões e para quem não conhece essa entidade ela foi fundada pelo pastor Paulo pela missionária Rosana em agosto de 2019 funciona ali numa chácara perto do parque da raposa é uma entidade aí que tem feito um trabalho bonito um trabalho vereador Moisés de acolhimento as pessoas dependentes químicos aos dependentes do alcoolismo pessoas com vulnerabilidade social vejo que é um trabalho importante e com toda a dificuldade do mundo de fazer isso porque é um trabalho voluntário com poucos recursos e declarar de utilidade pública vai estar ajudando bastante essa associação essas pessoas que fazem os pacientes desempenham funções de oficinas plantio na área da agricultura e esse trabalho de reinserção à família e ao ambiente social então eu gostaria de pedir aos colegas o voto favorável projeto em discussão em votação os vereadores e vereadoras que foram favoráveis permanecem sentados por contrário levanta-se projeto aprovado matéria em discussão única moção número 11 barra 91 ator Josuela Martins Pirelli informo que os pareceres referentes a essa moção são para a sua livre tramitação moção em discussão peço a palavra palavra com a vereadora Josela eu solicito aos nobres vereadores que aprovem a moção de aplausos ao professor doutor Lisandro Modesto que é o diretor geral da FAP estive com o vereador Recife numa visita de duas horas aquela entidade educacional e nós vimos a paixão por aquele profissional da educação o professor Lisandro começou como estagiário depois foi professor e hoje ele lidera uma faculdade com vários cursos onde atende aí no ano de 2020 ele atendeu a faculdade atendeu 16 mil atendimentos para a população de Apucarana então o professor Lisandro em vários momentos ele dizia assim para a gente a formação acadêmica não pode ficar entre os muros da faculdade ela deve atender a população para que o ensino seja completo então a esse profissional a FAP hoje tem mais de 20 anos nós sabemos aqui aprovamos alguns convênios junto com executivo tem o curso de odontologia que nós visitamos também vereador Recife um espaço ali que grandes universidades não tem e a nossa cidade de Apucarana tem o curso de odontologia então eu peço o voto de vocês para esse profissional de educação que atende a população de Apucarana os nossos jovens com tanto trabalho determinação carinho e leva hoje os coordenadores lá já foram alunos daquela instituição nós tivemos junto com o coordenador do curso de odontologia que nos acompanhou professor Kleber do curso de fisioterapia a professora Nayara do curso de psicologia curso de nutrição então o professor Lisandro é de Apucarana é um apucaranense é uma pessoa digna digna digno de receber essa homenagem então eu peço o voto de vocês a moção de aplausos ao professor doutor Lisandro Modesto muito obrigado senhor presidente moção da prazer discussão em votação justificativa de voto senhor presidente juiz de voto vereador Rodrigo Recife com certeza vota favorável essa moção parabenizar a vereadora Jussuela e falar aqui para vocês da satisfação que o professor Lisandro nos recebeu lá a FAP é patrimônio de Apucarana e o professor Lisandro é um grande apucaranense a história do professor Lisandro se confunde com a história da FAP afinal são 22 anos sem contar uma pequena saída mas 22 anos que o professor Lisandro veste a camisa e representa a FAP então ele nos apresentou a casa dele a casa dele parabéns vereadora com certeza voto favorável a esse grande apucaranense professor Lisandro Modesto em votação os vereadores e vereadoras que foram favoráveis permaneçam sentados que foram contra a levante moção da prazer aprovada encerrada a discussão e votação da matéria constante na pauta da hora do dia declara aberto a fase de explicação pessoal estão inscritos para fazer uso da palavra por um período de 10 minutos com a parte os seguintes vereadores concedo a palavra ao vereador Antônio Garcia senhor presidente nobres vereadores gostaria de dar continuidade aqui do assunto do trevo de acesso da rotatória lá do distrito de Vila Reis tanto é a necessidade de urgência de construção dessa rotatória que na sexta-feira à noite ocorreu um acidente logo ali na entrada da Vila Reis esses dias para trás eu entrei com os requerimentos solicitando a redução de velocidade ali sinalização e ali é uma novela porque tem um pedaço de pavimentação ainda para terminar do pontilhão já passou em várias discussões por essa casa de leis mas infelizmente ainda continua fazendo vítimas então na sexta-feira teve um voyage e uma caminhoneta que após o abarroamento o carro pegou fogo e as pessoas ficaram no sufoco ali teve a colaboração das pessoas que estavam presentes lá para salvar a vida da mulher lá motorista mas por pouco que esse carro também não se pegava incendiava após a batida então é um trevo de acesso com essa rotatória que há necessidade de urgência disso aí inclusive conversando com o senhor prefeito quero agradecer o convite o vereador Moisés que não foi na caravana talvez falta de tempo o meu foi falta de tempo mesmo o prefeito até convidou para ir nessa parte vereador eu não fui foi falta de convite mesmo a caravana do barrião da FEMAC não é para todos é apenas para a base o meu foi falta de tempo mesmo eu estava fora da cidade então não pude participar mas falei para ele que eu gostaria que as minhas obras as duas obras que eu reivindiquei que eu queria que eu colocasse no papel que completasse 252 obras ele disse que já não pode mais estar nessa nessa meta de 252 porque já passou de 254 então já teve ampliação de obras então não são duas obras importantes que é a obra dessa rotatória e pelo preço que ficou de 350 mil eu acredito que em breve o prefeito deve tomar a iniciativa de tirar ela do papel a princípio foi para colocar no papel a dificuldade agora tem que sair do papel e vai atender grande parte da população da Vila Reis vai atender o Jardim Curitiba vai atender o DR então é uma obra que se ela for concluída conforme foi o projeto vai ser de grande valia então são essas minhas palavras e agradecer o prefeito do convite infelizmente eu não pude participar dessas obras e ficar mais contente ainda que as minhas duas obras não chegou 252 vai ter que ir para frente mas espero que não chegue lá nas 300 não e logo em seguida saia do papel conceda a palavra ao vereador Lucas senhor presidente colegas vereadores primeiro dizer que nem se fosse convidado eu aceitaria o convite da caravana da FEMAC dizer que com certeza deve ser mais dois ou três parquinhos que até parquinho e tapa buraco aqui em Apucarana é considerado obra calçada manutenção da cidade é considerado obra então pode ter até mil porque tanto de buraco que a cidade já tem agora ainda mais com essa chuva dessa semana aumentou o número de buraco e eles contam por tapa buraco senhor presidente ainda sobre a caravana até nem ia falar o segundo expediente peço desculpa ao vereador Tiago porque combinamos mas fiz questão de falar sobre a caravana eu concordo com todos os vereadores que citaram a caravana que são obras muito importantes mas eu gostaria de ser justo aqui com algumas coisas a obra do Viverte que é do lado do bairro Solo Sagrado é uma obra de iniciativa privada assim como os predinhos da entrada do João Paulo asa branca na rua Rio dos Patos e tantos outros o dinheiro do investimento ali é de iniciativa privada a rotatória do Jabuti é também de iniciativa privada quem vai tocar aquela obra é a Seriane pois também investirá muito naquela região onde terão loteamentos e ali será um novo conjunto habitacional de classe média alta que terá a Seriane como quem encabeça tudo isso e por fim é óbvio é claro e já foi cobrado por vários vereadores aqui inclusive por mim a questão da do alagamento da região da UPA do SESC enfim é uma obra custeada pelo município mas contra a vontade do município se não fosse assim não seria necessário um processo judicial promovido pelo Ministério Público que levou uma decisão judicial e que através desta decisão a Prefeitura cumpre todos nós aqui sabemos manda quem pode obedece quem tem juízo então decisão judicial se não for cumprida culmina em multa em outro tipo de sanção a Prefeitura de Apucarana no mais eu tenho agora com mais frequência visitado e cobrado os protocolos de biossegurança das escolas municipais tenho sido muito bem recebido pelos pelas diretoras secretárias professoras até agradeço aqui só que tem um dado importante e que coloca um alerta nisso tudo hospital da providência vereador Toninho aumentou o número de crianças agora que estão sendo internadas por conta do coronavírus então antes as crianças pediam pelo amor de Deus para os pais serem vacinados e hoje os pais estão pedindo pelo amor de Deus para as crianças serem vacinadas a vacinação avança mas nós enquanto vereadores precisamos sim ficar mais atentos com a questão dos protocolos de biossegurança para que as crianças não não corram esse risco vereador Molina não sei se é só na escola mas foi com a volta da escola que o número de casos de internados pela pandemia aumentou no hospital só vou concluir já com o centro de uma parte vereador aumentou no hospital da providência e nós precisamos se não for a escola saber o porquê saber o porquê porque nós não podemos perder crianças na nossa cidade por conta da pandemia peça uma parte vereador fica à vontade o vereador Lucas abordou é importante eu conversava com o Márcio do canal 38 ali a vacinação de 17 a 12 anos já começou em São Luís do Maranhão em Toledo no Paraná projeto piloto vereador Marcos e no Rio de Janeiro na capital do Rio de Janeiro vai vacinar salvo engano crianças de 12 anos o que o vereador Lucas falou procede porque criança com menos de 12 anos Tiago salvo engano não tem protocolo em lugar nenhum do mundo não se vacina presidente não se vacina a não ser que as coisas estão mudando muito mas não tem protocolo de vacinação para criança com menos de 12 anos com menos de 11 12 vacina então tem que ter uma atenção especial mesmo eu sei dos protocolos de segurança das escolas municipais das escolas particulares estaduais mas tem que ficar atento mesmo a incidência vereador Lucas de problemas em crianças com menos de 11 anos ela é pequena mas existe vereador Josuela existe e infelizmente morre muito pouco mas morre se morrer um já está terrível porque pode ser um número para alguém mas é um um familiar que está sendo uma vida que está sendo ceifada então obrigado pela parte vereador só essa ponderação vereador Toninho permita a parte vereador quantas pessoas estão sendo internadas ali o senhor sabe o número olha salvo engano no hospital da providência pela matéria da tribuna do norte de ontem chegou a 10 mais ou menos de crianças pelo tanto de leito que tinha mas eu confirmo para vossa excelência depois eu entrego o jornal para vossa excelência vossa excelência folhear mas em resumo está aumentando está aumentando mas do que estava o adulto diminuiu o adulto diminuiu daí não é tão assustador porque de 200 150 200 caiu é que eu estou falando de criança adulto é outra coisa adulto já está vacinado é que eu acho que o vossa excelência não entendeu muito bem não mas reconheço que realmente o vereador tem razão e todo cuidado é pouco e uma vez que a doença está controlada quase controlada não está 100% ainda continua gente morrendo do covid então as precauções ainda tem que permanecer obrigado vereador seriam essas minhas palavras senhor presidente Poin e lembrado que assim protocolo de segurança vale a pena máscara álcool em gel aferição de temperatura na porta da escola enfim a limpeza das salas é isso que não é minha cobrança mas é a minha preocupação nas escolas que eu estou indo diz que o protocolo de segurança foi outra escola hoje disseram a mesma coisa vereador Josuelo que mede um metro e meio cabeça por cabeça mas se a criança marchar para para amarrar o tênis ou ir para trás brincando já ultrapassou esse um metro e meio então teria que ser uma medida mais técnica mesmo assim espero que as medidas sejam cumpridas vereador Molina e que diminua essa questão das crianças no hospital da providência de internamento por conta da covid-19 obrigado você dá uma parte vereador opa fica à vontade tem mais um pouquinho de tempo ouvindo atentamente vossa excelência entendo vossa excelência tem desempenhado um papel importante na oposição mas eu queria ressaltar aqui a importância da prefeitura nesse projeto de investimento na área da habitação principalmente falando do viverte realmente é uma iniciativa privada dos investimentos mas a prefeitura tem um papel importante até porque ali é uma área de interesse social e por conta disso se enquadra dentro dos programas do governo federal que é o programa moradia legal e aí a gente acaba o governo federal acho que é casa amarela moradia legal que é do governo desculpa casa amarela perdão me equivoquei casa verde e amarela moradia legal é um outro sistema que acredito que seja de regularização fundiária mas vejo como importante a participação da prefeitura e de todos nós vereadores nós temos que fiscalizar mas é importante que as pessoas saibam que a prefeitura tem esse papel importante muito obrigado obrigado colega vereador Tiago e lembrar que todos os tudo é importante mas nós precisamos dar mérito a quem precisa ter mérito Sumatra 1 e 2 Jacanã solo sagrado foram todos direitos de moradia conquistados pelo ex-prefeito secretário de saúde de estado Beto Preto agora o Faris Gebrim leva até o nome do avô do Beto Preto serão mais casas ali que serão entregues e vi agora que se não tivesse o papel fundamental do secretário de estado de saúde Beto Preto reunido o vereador Poin estava também na cidade de Curitiba iria demorar mais um pouco mas sorte que algumas pessoas nos ajudam a destravar alguns nós e espero que logo logo as pessoas tenham a sua moradia e entrem dentro das suas casas que é para isso que nós estamos vereadores e torcemos para a moradia popular e para o carano dar certo obrigado antes a sessão gostaria também parabenizar ao vereador Marcos da velha reis que me acompanhou semana retrasada em Curitiba quem fez a agenda para nós foi o nosso secretário Beto Preto parabéns Marcos pela conquista do colégio Goldomar se não me engano já está sendo licitado para construir onde lá então é uma luta que você vem desde a gestão passada lutando batalhando que isso acontecesse então foi através do nosso secretário Beto Preto que fez a agenda toda fez a questão de toda a secretaria desde o palácio desde a casa civil acompanha nós num carro oficial do governo do Paraná então é um momento de agradecer muito ao nosso secretário pela parceria que ele tem conosco de fazer as coisas acontecer então além de fazer a agenda fez a questão de acompanhar eu e o vereador Marcos em toda a secretaria em todas em todas e carro oficial tem o prazer de jantar conosco tem o prazer de almoçar conosco isso que isso que dá gosto ir para Curitiba ser bem recebido saber que uma pessoa está lá mas está olhando ainda pela Pucarana que a gente possui cada vez avançar mais então parabéns pelo seu trabalho pela sua luta e pela sua conquista presidente juntamente com o prefeito júnior da FEMAC sim mas quem agendou conosco lá e acompanhou conosco lá foi o nosso secretário Beto Preto secretário de saúde do Paraná terminada a fase de explicação pessoal recaro encerrada a presença lembrando aos senhores vereadores e vereadoras da sessão extraordinária que será realizada amanhã dia 30 do 8 às 14 horas tenha todos uma ótima tarde